Caramba, mano, agora a favela da Rocinha tá só lazer, mano, tá ligado, mano, o bagulho tá mequizado, mano, tudo nosso, nada deles, mano, dá pra ver aí, ó, mano, ó, cheio das drogas, mano, tem droga pra todo lado, hein, mano, é droga aqui, é droga lá em cima, tá ligado, vamos subir lá, mano, deixa eu dar aquela visãozinha aqui, mano, pá, não tem ninguém, mano, é tudo nosso, mano, não, 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 para, para, ó, se liga, caralho, mano, é tudo nosso, nada deles, mano, mequizado, né, tio, só sucesso pro bonde MM, mano, o bagulho tá mequizado mesmo, sossegado, velho, cadê os menores, mano, os menores saiu, será que foram pegar droga, mano, ou será que eles foram naquele bagulho da viagem, mano, que eles falaram pra mim, tá ligado, eles falaram pra mim que eles iam estar numa viagem aí, mano, não sei não, hein, mano, qual é, mano, por enquanto tá, mano, amanheceu o dia aí, faz pouco tempo, tá ligado, tomei aquele cafezão pra esquentar o corpo, por quê, mano, ó, a bala tem que entrar, mano, tá ligado, mano, tudo nosso, já falei, né, mano, e hoje a gente vai ter que resolver umas paradas aí, mano, que se eles foram naquele bagulho da viagem, mano, a gente vai ter que buscar uma droga ali numa outra favela, mano, depois, tá ligado, mais tarde, mano, Por quê, mano, tá acabando, mano, aqui só tem plantação e bagulho ali embaixo, mano, agora, o pozinho não tem não pra vender, mano, isso que é o problema, mano, caralho, mano, tá mequizado, mano, eu vou até descer lá embaixo, mano, vou pegar o carro e vou dar um meque lá pra cima, mano, dar um pião lá pra cima, tá ligado, Por enquanto aqui tá tudo, tudo tranquilizado, o morador lá, mano, de boa, mano, deixa eu pegar esse carro aqui, vamos pegar e vamos subir lá, mano, vamos subir lá pra cima, mano, bem de boa, mano, tá ligado, passando a visão em cima dos barracos, tudo, Aí, morador, tranquilo? Tá tranquilo, mano, aí os morador tudo aí fora, mano, tá tudo tranquilão, mano, vambora, vamos subindo aqui, daqui a pouco vamos chegar aí na barricada, Cheguemos já, mano, cê liga, mano, aqui, aqui é a trocação com os Pompeu, mano, ha, 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 Pompeu não, não consegue com nós não, mano, é tudo nosso, tá ligado, velho? Vamos subir de carro e vamos voltar palmeando, mano, que aqui é a área dos alemão, tá ligado, mano, e a área dos alemão é foda, mano, deixa eu pegar aí e deixar o carro aqui, deixa o carro aí, velho, Vou pegar minha arma aqui, lá é, mano, ainda falta, peraí, deixa eu descer aqui, mano, falta nós dominar aquela parte lá e essa parte aqui da favela, mano, pra ser tudo o nosso, mano, Deixa eu subir aqui, mano, bem tranquilão, pra nós pegar aqui, ó, o bagulho aqui do bequinho aqui embaixo, mano, ó, se liga, ó, onde mais tem droga, mano, aí, se liga isso aqui, mano, Olha ali, ó, deixa eu dar um zunzão lá pra nós, caralho, tudo Mac, mano, Maczado, Mac Nelson nos acessa, mano, tudo nosso, nada deles, mano, vambora, mano, vamos pegar, vamos descer aqui, então, mano, Vambora, vamos terminar de descer aqui, mano, qual foi, qual foi dessa gritaria aí, mano, vamos descer palmeando, mano, vamos descer palmeando o bagulho, tá ligado, Qual foi, qual foi, qual foi, qual foi, qual foi, os alemão, os alemão, os alemão brotou, mano, caramba, ó a trocação, mano, caralho, mano, eita, mano, os caras tão trocando tiro lá embaixo, mano, Será que tá trocando com o menor, velho, com o 2K, mano, deve tá trocando com o 2K, hein, mano, cuidado aí, morador, vai pra dentro da casa, mano, mano, tem que ficar cuidado aí em cima dos barracos, mano, tem, Mano, tem cara aqui em cima, mano, tem cara aqui em cima, hein, mano, perdeu, perdeu, mano, vai, vai ganhar não, alemão, vai ganhar não, mano, vai ganhar não, mano, Não vai ganhar não, mano, vamos descendo, vamos descendo, mano, vamos olhando em cima do barraco, mano, ó a trocação lá embaixo, mano, caralho, mano, os caras tão trocando muita bala, viado, Mano, vamos tranquilão, vamos tranquilão, tá ligado, olhando pra trás, os caras aqui, os caras aqui vindo nas costas aqui, mano, qual foi, mano, qual foi, vai perder, bundinha, Qual é desses alemão, mano, vai perder, alemão, vai perder, safado, vai ganhar não, mano, vai ficar sem bigode, tio, vamos descer, vamos descendo, corre, mano, vamos, 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 Caramba, mano, os caras tão trocando tiro lá embaixo, mano, deve tá trocando com o meu, qual foi, tiozão, caralho, quase, quase que o cara me pegou desprevenido, mano, qual é, mano, Cadê os menor, mano, não pega radinho, mano, qual foi, mano, olha em cima dos barraco aí, tudo marquisado, tudo nosso, vambora, mano, vambora, 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 vamos descendo, Ah, já era, tiozão, vai brotar nada não, mano, vambora, vambora, vamos descer, miradão pra cima, mano, tô escutando aí os caras gritar, mano, os caras tão trocando muito tiro lá embaixo, Qual foi, qual foi, ali, 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 ó, derrubei, 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 nem tenta, nem tenta levantar, qual foi, tem um carinho em cima do barraco aqui, mano, Qual é, mano, qual é, mano, fica miradão, vai ganhar não, tiozão, não vai ganhar não, mano, os caras lá na barricada lá, Qual foi, mano, qual foi, mano, não, 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 tem um carinho em cima do barraco aí, mano, Boa, 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 não vai ganhar nada não, tiozão, vai ganhar nada não, mano, já falei que não vai ganhar, mano, caramba, velho, Um dia na favela, mano, caramba, pulou de cima do barraco aqui, mano, pulou de cima do barraco, vambora, 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 Vamos descendo aqui, mano Qual foi, mano? Qual foi? Qual foi, tiozão? Qual é, mano? Tá doidão, velho Ó os caras subindo lá Boa, 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 boa Peguei, peguei, peguei Vamos descer, vamos descer, mano Vamos descendo, vamos descendo, mano Vamos indo, vamos indo que é tudo nosso, hein, mano Vamos descendo, vamos mirando Tá ligado, mano? Qual foi, tiozão? Vai ganhar nada não, mano Os caras estão aplicando aqui de cima, mano Mano, cadê os menores, mano? A trocação deles lá embaixo, mano Caralho, velho, tem que descer muito rápido, mano Boa, tiozão, vai morrer não, mano Vai, vai Ô cara aqui, ó Ô cara lá em cima do barraco lá, mano Qual foi, qual foi, seu alemão safado? Dá cara Dá cara, seu bundinho Toma rajadão aí, ó Qual foi, seu alemão, mano? Deixa eu subir que vem Caramba Tem que me abaixar aqui, eu vou pegar esse cara, mano Tá, mano Tu é muito ruim, mano Vambora, vambora que eu derrubei Vambora que eu derrubei, mano Meu carro ficou lá pra cima, mano Eita, mano, deram o rajadão pra cá, velho Vamos descendo, vamos descendo, mano Vamos descer, vamos descer, mano Caramba Qual foi, tiozão, mano? Esses alemão é muito burro, mano Vai ficar sem bigode, seu safado Vamos descer, vamos, vamos, vamos Mano, tem que ficar miradão, hein, mano Ô cara lá, ô cara lá Boa, boa Peguei, 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 peguei Peguei, vamos descer, vamos descer, vamos descer, mano Mano, eu acho que o dois caras tá trocando com os caras ali embaixo, mano Qual a trocação frenética que tá tendo ali, mano Caralho Boa, boa, peguei, peguei mais um, peguei mais um, mano Vamos descendo, vamos descendo, tranquilo Ô, foi, tiozão, não morreu, mano? Qual é, mano? Deixa eu subir nesse barraco aqui, mano Já que eu consigo subir aqui, meu colhado Eita, mano, deixa eu ver Não vou conseguir subir, né Ah, não vou conseguir subir, não, mano Boa, boa, boa Peguei mais um, peguei mais um, mano Vambora, vambora, mano Deixa eu descer lá de novo, mano Eita, mano Boa Acabou a batata, mano Caralho, vai Boa, 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 mano Vamos descer, mano Vamos descer no miradão, mano Vamos descer no miradão, mano Deixa eu ficar aqui, mano Tadinho aqui, só pegando a visão Qual foi, mano? Qual foi, mano? A trocação tá frenética, mano Eu nem vou descer, mano Que eles devem estar trocando com a polícia, mano Vou voltar pra cima e pegar o carro, mano Boa, peguei, peguei mais um Peguei mais um que tava distraído, mano E esse eu botei pra dormir, mano Boa, morador, 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 morador Faz assim não, morador, faz assim não Ô, os caras ali, ô, os caras ali, velho Porra, baliei, morador, mano Caramba, mano Cara, essa cara aqui tá com defeito, mano Essa bosta aqui tá estragada, mano Vamos ter que... Coforte, vão... Faz isso ou não, seu alemão safado, mano Vamos ter que subir correndo, mano Vamos embora, vamos embora Só vai olhando e parando, mano Aquela olhadinha pra trás, continua correndo, mano Caramba, mano, que merda, velho Eu sabia que os alemão iam vir, mano Uma hora ou outra eu sabia, mano Vamos embora, mano Vamos subir aí, mano O Playboy deixou nós aí na atividade, mano Ele passou uma mensagem pra mim no zap, tá ligado, mano Ele falou que eles foram lá no bagulho da viagem Tá só o 2K ali, mano O 2K já vazou também, mano Não aguentou trocar com os caras, pinou, mano Tá ligado, mano Vamos subir, mano Vamos subir de boa, tá ligado, mano O problema é que a caminhada é longa até chegar no nosso carro, mano Caramba, velho Que merda, mano Que merda, velho Esses alemão safados, mano Ah, ainda bem que é morador, mano Nossa, mano Me assustei, velho Mano, vamos ter que ir de boinha Só olhando pra cima dos barracos, tá ligado E pegar o carro e colar pra outra favela, mano Esse alemão vai voltar em peso, mano Será que não mexeram com o meu carro, não, mano Vamos pegar o carro e vamos embora, mano Vamos vazar a puta favela lá, velho Pegar as drogas, mano Cuida aí, morador Qualquer coisa eu passo a radinha Qualquer morador que eu passo a radinha Eita, mano Eita, os caras aqui, os caras aqui, velho Caramba, velho Os caras ali metendo bala no carro, mano Sorte que é brindado esse carro, velho Tá, mano Que merda, velho Que merda, mano Os alemão sabia, mano Que eu ia ficar sozinho na favela, mano Que merda, mano Vamos embora Descer Colar lá pra outra favela Que bosta, mano Acelerar, velho Vamos embora, mano Vamos embora, mano Vamos lá pra outra favela, velho Vamos embora, mano Vamos embora, mano Vamos embora, mano